E oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, como é que vocês estão, hein? Tudo bem, pessoal, ó Estamos aqui, Jossa Jossa, rei de couro De novo aqui, pessoal, na obra Tá pousada a casa de Jaifa Hoje a gente vai Puxar a sapata, a sapata não, a parede tem aqui Da calçada Porque vamos começar o aterro já Começar a cavar daqui a pouco Enquanto o Jossa vai fazendo o aterro aqui O aterro não, a sapata A sapata, eu e o rei de couro Vamos preparando o barro Eu vou girar o celular e mostrar pra vocês no dia Onde a gente vai cavar, viu? Aí vai puxar, se há de pijolo necessários aqui Lá em cima você é quase de zero, né, Jossa? É Quase de zero lá Aqui é que vai ficar um pouco mais alto Mas vai ter uma rampa de acesso Já pensando em se vier alguém Com alguma especialidade, né, Jossa? Alguém especial que precise de uma rampa Pra acesso, pra subir, vai ter rampa aqui Embaixo da parte daqui Aí vamos fazer isso Então deixa seu joinha Se inscreve no canal Viu? E vamos embora pro vídeo Pessoal Vai ser aqui, ó Daqui Desse esteio Pra trás Vai ser todo cavado E renteado Deixar rento aqui com esse outro Nível do terreno, tá vendo? Uma rebanceirazinha aqui Vai ser todo cavado Nessa parte de cá Eu vou plantar Um monte de planta Como se fosse um jardinzinho pequenininho, sabe? Colocar umas plaquinhas aqui Bem bonitas Aqui vai ficar esse pé de pimenta Olha Plantar os pé de pimenta também Esse pé de limão vai continuar aqui Eu só vou Podo dar ele pra ele Que isso é um pouco mais pra cima Viu? Fica show de bola Aí um limãozinho Bem na Na varanda aqui E é isso aí Vamos colocar esse estilo de bananeira E cavar daqui Pra lá Até o dormindo então ali Já chegaram a linha aqui Não foi, Joss? A linha aqui Não vai ficar Esse esteio aqui O pessoal perguntando Por que essas coisas é troncho Pessoal Esse aqui vai ser todo Lixado todinho Invernizado Viu? Vocês vão ver como vai ficar Aí Então daqui a pouco Eu mostro mais pra vocês Beleza? É isso aí, Joss? É isso aí Ó, comecei o dia hoje aqui Show de bola 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 Oh pessoal O pessoal O dia de rua vai cavando Aí a frente Eu vou tirando Vou colocar um pouquinho De água aqui E cavar mais Tá vendo? Aí já vamos colocar Na terra pra trás Pra ser vindo de aterro Pra terro Pra terro pegar bem alto Essa aparelhinha vai pegar bem alta aqui Mas a gente consegue Neste instante, se Deus quiser E aí pessoal Voltando agora Do almoço lá na rainha O grande Jossa Tá ali já Ele almoça aqui, que ele traz almoço de casa Fica aqui, eu e o rei do couro aqui Vamos lá para a rainha Ele para a casa dele e eu para a casa de vó Vamos começar agora aqui a tarde Fechando aqui Tipo um Lzinho né Jossa Que a gente deixou aí Olha como ficou aqui A parede foi feita já, toda completa Aqui do lado vai ter uma rampa De acessibilidade Que vai ficar um pouco alto São o que? Pegou o que? Uns 60 cm, pegou aí Não medir não ainda Mas acho que é essa base, que é 5 de junho para dar 1 metro né Só pegou 3 fiadas Em pé né Então é isso pessoal, começou dali Lá do pézinho Até aqui como eu falei Uma parte da terra vai ser tirada daqui Para quando for aterrar E a outra vai ser lá do lado Onde a gente tirou para barrer a casa Viu? Aí vamos fazer essa sapata E a sapata dos banheiros Hoje Para se Deus quiser amanhã a gente começar a aterrar Botar a encanação Fazer o que der E é assim O dia a dia aqui na obra É isso aí Grandioso É isso aí Bora aqui ó Ficar um open largo viu Imagina aí vocês Uma rede aqui Isso é show de bola Olha o tempo como está hoje Vou parar aqui também E carregar de jolo aqui Para um endioço Pessoal Vocês lembram daquela galinha ó Branca Que eu deitei Que eu botei o nome dela Branca de Neve Que eu botei essa Primeira vez para chocar Ela criou um monte de Guinézinho Foi na casa do Patrício Que eu trouxe para cá Meu amigo Patrício Do canal Criações Colatino Aí eu trouxe de lá E ficou aqui Comprei ela e o outro galo Que era o garça né Ela já chocou outra vez Tirou pintinhos E eu coloquei ela para chocar Guiné dessa vez E ela tirou de novo Olha a quantidade de bebezinho Que tem aqui ó Ó o último que tinha para nascer Era esse Nasceu De todos os autos que tinham para chocar Apenas dois Goraram Vem para cá Neve Para ela não pisar em vocês Pessoal Não é maltratando Tem que agitar aqui Para ela não pisar nele Sem querer sabe Mas ó O ele que nasceu Isso aqui não é francês É tudo grandão Isso aqui acabou de nascer ó Hum Aí tem que cuidar De fazer uma casinha para ela ali Para botar ela Água e ração Amanhã só Hoje nasceram hoje Eles não vão comer Não hoje Amanhã eles comem e bebem Pessoal Foi finalizado também aqui ó Essa parte aqui Vai ficar sendo Um roidozinho Vai dar acesso A uma pracinha Vai ser feita ali embaixo Para o pé de jaca E também tipo um Uma área de brinquedo Colocar um balanço Um Um Uma coisinha diferente Assim para a criançada Também quando vir Viu Aí vai ficar feita Essa rampinha aqui Aqui futuramente Eu quero fazer um muro A gente já deixa espaço Para quando for Levantar também Beleza Aí ficou assim Um pouco Você vê Torto É por causa que a cerca Não está em É Como se fala em esquadro Beleza E aqui ó Vou mostrar para vocês Começou a ser feita A sapata dos banheiros É Esse daqui Não vai ficar quase Praticamente aterro Aí eu vou Essa ferida de rolo Deitada Aí para prender Na parede aqui A amarração Vai ser enfiado Uns ferros Vai ser enfiado Aqui no barro Viu E vai vir correndo Na parede Amarrando Beleza A porta vai ser No recantinho Aqui ó Este recanto E vai ficar Dois metros Por um metro No caso O banheiro E aqui Não vai ficar muito estreito William Não O tijolo vai correr aqui O tijolo em pé É só cinco centímetros Né Esse tijolo aqui Que a gente Trabalha com ele Tá vendo Deixa eu rolar aqui E vai ficar No caso aqui Tá vendo Assim Aí não vai ocupar Muito espaço E aqui vai ficar O house Né Filézinho Coloca mais uma tomada No banheiro também Aqui já tem a tomada De sair De acender E apagar a luz do quarto E é isso aí Jocelyn Já está aqui No outro Quer dizer Tá não Cadê Ah tá no outro Ali já Já está aqui Ó Vai começar Esse aqui Agora Esse aqui Vai levar mais aterro Esse aqui Vai levar mais duas Esse aqui Leva uns duas Fiat deitado Jocelyn Esse aqui Leva uns duas Fiat deitado Ó pessoal O Jocelyn Agora está no Último banheiro Né Último banheiro Último banheiro Pessoal Aquilo lá Só foi uma fiada Que precisou levar Não foi de rosa Mas esse outro aí Os outros aqui Precisou levar duas Duas e meia Então show de bola Aí já acabou Isso é dentro A massa já está acabando Amanhã finaliza esse restinho Né Fez de manhã De manhã né Amanhã a gente começa O O atê Se Deus quiser Amanhã ou depois A gente vai Vai mostrando O passo a passo Então pessoal Então pessoal O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixa seu joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com a sua família Seus amigos Se inscreve no canal Do Jossa Né Jossa Vamos lá Vamos embora Atingir essas quatro mil horas E é isso aí Tá aí ó A calçada é feita já Quer dizer Levantado a parede né Amanhã a gente Começa o aterro Até finaliza os banheiros E Fauna obra de novo Né Jossa É isso aí Até o vídeo de amanhã Se Deus quiser Tamo junto pessoal Valeu